Que Deus abençoe o seu dia, momento de consagração ao nosso Senhor neste momento. Vamos falar do tema todo dia, todo dia. Mateus 17, 20 diz assim, Pois em verdade vos digo, que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monto, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. As lutas são diárias, se não quanto os problemas externos, quanto o nosso, eu, há uma batalha acontecendo sem tégua. Por isso a fé deve ser colocada em prática diariamente, como músculo que deve ser exercitado para evitar a sua atrofia. Assim também a fé deve ser exercitada diariamente para não atrofiar. A fé é o canal de comunicação com Deus. Este canal deve estar limpo, desimpedido, para que possa ser eficiente. Assim como você é obrigado a lidar com seus problemas diariamente, deve também lidar com a sua fé diariamente. Não tente resolver os problemas na força do seu braço. Não tente fugir de seus problemas aceitando os convites para eventos que não são, que não os resolverão. Não busque se anestesiar com as substâncias que lhe trarão mais problemas do que alívio. Você só vai aprender a usar a sua fé usando a sua fé. Então não espere instruções do pastor ou de qualquer autoridade espiritual. Você tem a chave para destracar o seu caminho. Está dentro de você. Pode ser do tamanho minúsculo do grão de mostarda. Ela é poderosa. Basta crer e não duvidar. O Senhor Jesus é claro ao dizer que nada nos seria impossível. Ele não abriu exceções aqui. É nada, é nada. Vá na sua fé e derrube as muralhas de hoje. Amanhã novas mulheres serão derrubadas. Se não for uma muralha inteira, seja um tijolo por vez. A fé não desiste, não desanima, não pensa. A fé tem certeza. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Mas se Deus é comigo, eu vou conseguir. Declara comigo, Deus é comigo. A sua fé é a chave para destrancar os seus caminhos. Senhor, que neste momento, através da nossa fé, Senhor, possa desobstruir tudo aquilo, Senhor, que está tampado, travado. Senhor, eu apresente a vida deste homem e desta mulher diante de Ti. Que o Senhor venha com o Teu poder sondar o coração de cada um. Que através, Senhor, da fé deste homem e desta mulher, a Tua graça seja repousada sobre a vida destas pessoas. Senhor, nós pedimos neste momento que o Senhor venha dar força, sabedoria. Senhor, que o Senhor venha dar direção, entendimento. Que o Senhor venha trazer a cura, o milagre. Que o Senhor venha restaurar tudo aquilo que foi perdido na vida desta pessoa. Senhor, nós consagramos este dia para a Tua honra e para a Tua glória. Pai querido, nós pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso.